Música Sou Jane Fernandes, estudo aqui no Colégio Alfredo Dutra, faço o terceiro ano do ensino médio e estou aqui para apresentar um pouco sobre a nossa espera de ciências. Música Nossa abertura, tivemos a apresentação com a professora Lenice. Música E também tivemos roda de capoeira. Música 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 A música cigana também marcou presença. Música 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 A sala do planetário está sendo uma das mais visitadas na nossa feira de ciências. Música Aqui no nosso planetário, o público vai ter uma noção como é o nosso sistema solar. Música Música Aí achamos alguns trabalhos e achamos muito interessante a ocupação do solo. É o seguinte, aqui só estou mostrando um pouco para facilitar a compreensão sobre a aplicação da hidráulica. A facilidade que o homem teve para fazer, empregar na facilidade por causa de peso, sobre a hidráulica. Aqui nós fizemos com água, porque só vai ter uma ideia. Nesse estande estamos apresentando a moda medieval até a década de 70. Música Desde o que o homem é homem, ele sempre teve interesse por moda. No período medieval, a moda identificava status, posição social e posição econômica. Aqui, por exemplo, é uma fonte de computador, que é a nossa área que a gente trabalha. Aqui, como vocês podem ver aqui, é uma escova de dente, que com atrito, com material, com a madeira, que é rígida, e um vibrador de celular aqui, ela faz esse movimento, que é um movimento engraçado. Aqui, aqui, nós fizemos uma aranha que já está descarregada de tanto brincar aqui. E nós trouxemos também esse campo eletromagnético que a gente traz aqui, que a pessoa, quando entriste, entra em atrito, tentando passar sem riscar, faz um barulho aqui na caixa, que também, o material que a gente utilizou, que a gente reciclou. Música 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 A nossa primeira feira de ciências é uma criação da Secretaria de Educação e do Instituto Anísio Teixeira. que acontece a cada ano, lá em Salvador, a Feira de Ciências da Bahia, e antes dessa, da apresentação lá de Salvador, as escolas fazem as suas apresentações. Então, a nossa é a primeira participação na Feira de Ciências, a nossa primeira Feira de Ciências, e nós estaremos concorrendo a um lugar na Feira de Ciências da Bahia. Caso sejamos vitoriosos lá, porque nós vamos sofrer uma avaliação, aí os nossos alunos vencedores serão encaminhados para a FEBRASSE. Música 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 Música